Começou hoje a campanha de vacinação de crianças e adolescentes. Na verdade, é uma ação para atualizar as cadernetas dos menores de 5 anos de idade e de quem tem entre 9 e 14 anos. A campanha vai até o dia 22 de setembro. Guardou a data? Pois é muito importante atualizar os cartões de vacinação, hein? No Brasil, doenças como varíola, sarampo, rubéola e pólio foram erradicadas por causa dos esforços de imunização. Mas casos recentes de cachumba e a ocorrência de outras enfermidades ainda preocupam. Aqui em Belo Horizonte, só para você ter uma ideia, a proteção contra poliomielite tem cobertura de 76% neste ano, sendo que a meta é de 95%. É o mesmo caso da meningite C. Então, não perca a campanha para deixar tudo certo. Basta ir a um centro de saúde no seu município, levando a caderneta. Outras informações você confere na nossa página na internet, alterosa.com.br.ja